Um projeto do Corpo de Bombeiros em Passo Fundo tem levado informação de forma bem divertida a crianças de escolas da cidade. É o Superliga de Prevenção. O projeto visita escolas municipais e estaduais de Passo Fundo com a proposta de orientar alunos e professores sobre a prevenção e combate a incêndios. A gente está vivendo muita depredação com relação aos equipamentos de prevenção obrigatórios das escolas. Então o bombeiro vem até a escola, orienta com relação a como fazer a evacuação correta para que a pessoa saia ilhesa e faz um treinamento para ver como é que está o alarme da escola. Então a partir daí todas as crianças dentro da sua sala de aula recebem essa orientação. As ações são desenvolvidas com alunos da educação infantil até o ensino médio. O projeto existe em Passo Fundo há oito anos. Em 2013, a ideia é atender mais de 20 mil alunos. Só nessa escola foram mais de 800. O nosso objetivo era mostrar para os nossos alunos a prevenção no caso de acidente com incêndio. Além de orientações em sala de aula, os alunos passam por uma simulação de abandono diária perante o incêndio. O que a gente tenta orientar é que a criança, assim como o professor, tem que tentar manter a disciplina. O quartel do bombeiro está muito distante daqui. Se por eventualidade acontecer alguma tragédia que seja em horário de pico, o caminhão nosso, em média com 12 mil quilos, vai demorar bastante para se deslocar até aqui. Então nós temos que evitar que aconteça e na situação adversa saber como agir, para ter a integridade física perfeita. né?